Beleza? Olha lá Tem uma cara, velho, ela vai pular na minha tela Ela vai pular na minha tela, velho AAAAAH 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 Fala aí galerinha, começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou tá trazendo novamente aí Dá pra parar a Blackwell A gente vai tá... Eu vou tá trazendo novamente aí Ah é o... É o... Maldito Vamos tá trazendo pela segunda vez o mapa The Orphanate aí no canal Só que dessa vez eu não tô só Tô com a galera aí Se apresenta aí que eu tô com preguiça pra falar o nome de vocês Fala galera, beleza, beleza Aqui quem fala é o Tauan Fala garoto, beleza? Aqui quem fala é o Blackwell Fala galera Fala, é o Pedro E você sabe o que seria um aberto? Todo mundo fala Ô mano, todo mundo fala, né? Nas aberturas de todo mundo Fala galera, fala Todo mundo fala E aí galera Ou então fala aí galerinha E vamos que vamos A gente tá na estrada e tal e não sei o que E a galera que já é inscrito no meu canal já sabe o princípio do mapa Mas só que agora a gente vai tá junto Porque a gente vai passar medo Não vai passar sol A gente vai passar com a galera É com a galera, né? E eu sou o que sofre mais E eu sou o que sofre mais Que a maioria das vezes sofre Eu tô pulando o Muro agora Eu tô pulando o Muro agora Eu tô pulando o Muro agora Cadê a menina? Olha lá, ó Lá na janela Eu tô pulando pra agora, mano Eu tô pulando o Muro agora Olha lá, moço Essa daqui? Ali, ó Eu tô vendo, velho Cadê? Olha a menina lá, ó. Quem tem opting fine? Tem uma menina, olha. Vocês estão vendo aí, galera? Eu vi, eu vi. Você ia sair da minha frente, dá pra me ver, né, nerd? Eu tô vendo ela. Dá zoom com opting fine aí, vocês vão ver. Eu tô vendo. Não chega muito perto, não, senão ela desaparece. Meu Deus do céu. Oi, seu sonho. Ah, poxa, ela me deu língua. Ela me deu língua. Ela me deu língua, doida. Ela me deu língua. Ela me deu língua. Ô, entra, galera. Eu tô só, velho. Essa menina tá aqui, velho. Entra que eu tô com medo. Quebra aquela placa ali. Quem vai quebrar lá? Ah, tô travado, velho. Queita. Ô, bicho, eu tive a impressão de eu ver a menina aqui em cima. Ô, velho. Ô, mano. Eu vou quebrar esse quadro bem aqui, porque esse quadro aqui não é de Deus, não. Mano, eu tive uma impressão que eu vou ficar esse vídeo todo olhando pro chão. Vamo com todo mundo junto. Vem todo mundo junto. Ei, vocês já sabem o que vai acontecer aqui na sala, né? Eu não vou falar pra galera. Eu não sei. É um disco de mundo? Ui. Da última vez. É, meu Deus do céu. Tem alguém me atacando, mano. É o Pedro, velho. Quem vai entrar na biblioteca, Blackle? Entra na biblioteca. Não. Entra, Blackle. Entra, Blackle. Tu é mais pequeno. Entra, senão a gente vai te jogar lá. É. Vai todo mundo. Bote, Blackle. Joga, Blackle. Aí vão achar que tu é torronado. Vai. Blackle, tu é menor. Vai. 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 Vai você. Não, eu vou na frente. Eu vou na frente. Ó, se liga só. Ai, Pedro. Eu buguei. Estão me pegando. Meu Deus, velho. Daqui a pouco vai ter o giri. Ai, meu Deus. Ai, ai. Vila da mãe. A roda da macumba, velho. A roda da macumba tá brilhando. A roda da macumba. Mano, não me ataca, velho. Cara de rir, velho. Não gosto de você. Não gosto de você lá. Blackle, eu preciso que você vá buscar um livro. ali pra mim, velho. Não. Não, cara. Busca um livro bem ali, ó. Pra mim, ó. Dentro daquela sala. Tem um livro lá. É legal ter um baú aí quando a gente abre. Não, não é. Você tem que pegar a luz que tá lá. É quem vai pegar o livro ali pra mim. Eu vou, eu vou. Olha, fica me vigiando aí se o fantasma aqui vocês batem nele, beleza? Olha lá. Tem uma cara, velho. Ela vai pular na minha tela. Ela vai pular na minha tela. Ah! Ah! Eu não vi nada, tá? Vocês que são exagerados. Eu vi só uma placa. Ó, eu vou fechar a paradinha aqui. Eu vou fechar a paradinha lá da macumba. Ele vai fechar a macumba, mano. Fica ligado. Ei, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fechar a macumba. Ô, Pepe, ô, Pai Santo, Pai João. Fechei. Pronto. Eu vou fechar a paradinha lá da macumba. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Eu tinha esquecido, velho. Eu não vou gravar mais, não vou. Mano, velho. Cara, se essa série não tiver um bom feedback aqui no segundo episódio. Mano, eu tô saindo, mano. Eu já tô ficando grudada. Galera, se esse vídeo do nerd... Aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Se esse vídeo do nerd... Ó, se prepara que quando eu fechar vai fazer o barulho. Ai, eu tô bugado. Ai. Ai. Eu tinha até o cabelo da vida, velho. Ô, mano. Eu já tô suando, mano. Meu mouse, meu mouse tá suando. Não, velho. Vamos todo mundo rápido. Vamos rápido que não dá tempo da gente sentir medo. Vamos, vamos, vamos. Não dá tempo da gente sentir medo. Eu sinto medo até se for na velocidade mega. Power rápido. Até se eu tiver no criativo... Cara, se eu tiver no criativo eu vou sentir medo, doido. Cara, eu tenho esse mapa aqui, eu até no criativo, meu Deus. Vamos todo mundo juntos, deixa eu... Mano, até... Eita, o quadro da maconha vai me amar o pó. Deixa ele lá. Fica aí, quadro da maconha. O nerd. Mano, até sabendo que vai ajustar, eu fico comigo. Boa, aqui é o banheiro, tenha sossegada. Eu sou um macho. Ó, galera, e vocês que estão achando que é que está de pressuragem... Mano, me ajudem. Que o Blacko fica... Para de fechar a porta. Ó, help. Pra quem não sabe... É a Rúdia. É, é oi. Olha aqui, oi. Oi, ei. Oi, ei. Eu tô ligado que vai ter um pezinho bem aqui, velho. Eu tô ligado que vai ter um pezinho aqui, velho. O Blacko nem fica com medo. O Blacko nem fica com medo, porque quem vai na frente é a gente, os pezinho era onde, velho. Era bem... Meu, Blacko, é... Ei, sai desgrama. Eu vou passar correndo, os pezinho vão me pegar, não. Eita, olha eles vindo, eles vindo. Ai, sai correndo. Pula por cima, pula por cima. Manda o pezinho, mano. Vamos embora, sai daqui, sai daqui, vamos sair daqui, velho. Galera. Eu tô embora? Eu não vou embora, não. Se esse feedback, se tiver um feedback bom, o vídeo do Merck... Se o feedback tiver um feedback bom, o cara é boa, eu vou tomar banho aqui, ó. Uhul, suruba, vem, vem, entra aqui, viciado. Uhul. Eita, eu deixei o sabão caiu. Quem é que vai pegar o sabão? Eu, o sabão caiu no chão. Quem é que vai pegar? Pega aí, güeco. Pega aí, que é mais baixo, que é mais perto do chão. Ei, agora, qual é o próximo lugar que a gente vai? É a sala do cinema. Não. Uhul. Eu não vou embora, mano. O cinema é só se for acompanhado. Vocês vão comigo. Eu tô de medo. Ah, não, mano, olha lá. Já tá aparecendo uma menina no telão. No telão, olha lá. Olha pro telão, moleque. Não tem que ter de quadro, não. Ah! Ficam vocês aí dentro. Esse telão dá medo, velho. Apagou. Não sai daqui. Vou sentar aqui na cobertura da frente. Já apagou. Ih, bicho, tem alguma coisa lá em cima. Olha lá na sala de projeção. Tem não. Vem, vem. Vamos todo mundo lá pro porão. Ei, eu tô ligado que vai ter outro fantasma lá no porão. Bora subir aqui. Bora subir. Não, tem que ir lá pra gente pegar mais xizinho. Tem mais xizinho lá no baú. Eu vou correndo e eu não vou tomar assunto pro fantasma. Vamos todo mundo junto correndo? Não. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não. Todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo junto, galera. Eu tive a impressão. Vamos pro coração batendo. Bicho, começou o barulho do coração. Vamos todo mundo junto, no shift. Ó, galera, vocês que acham que não dá medo só porque é tudo quadrado? Mas vocês tão vendo, né? Que, ó, redondo isso aqui é. Tem coisa redonda, galera. Mesmo assim dá medo. Cara, eu tô ligado. Eu acho que o fantasma, ele é quando eu entrar nesse bequinho. Eu tô com mais medo disso aqui do que do Slender. Slender, coisa de fraque. Eita, quebreu o vaso. Quem vai na frente? Eu não. Vai você, gaseado. Meu, chocolate colorado. Ah, não vai dar medo, não. É tudo quadrado. Oh, tô bugado. Olá, quem é o Leandro da Macumba? Círculo da Macumba, gente. Fechou. Fechou. Ah, o fantasma. Ô, véi. Ô, bicho, tem outro buraco escuro aqui, ó. Bicho, eu tô ligado que tem fantasma aqui. To be continued. To be continued. Vamos. Eu sou inglês, mano. Eu sou inglês. Eu sou inglês. Eu sou inglês. Me perguntaram. Fica vocês aí com demônio, eu vou embora. Aí, é o inglês. Que sotaque você queria ter em inglês. Vamos aí. Vamos pro segundo andar. Eita, tem uma menina pelada. O que você quer? Bunda, velho. Bundas, olha, velho. Mano, eu vou mandar... Bundas, velho. Eu vou mandar até pelo nerd, mano. Os caras com medo, velho. Olha o final do redor. Olha a sala de projeção. Tem um radinho aqui, ó. Vamos pedir, ligar aí, pedir pra tocar lepo-lepo. Ah, já não sei o que fazer. Não, mano. Não tampa ela agora. Quando for tampar, avisa. Ei, cadê vocês? Eu tô só. Quem tá ouvindo a menina chorando? Eu. Eu não tô ouvindo quem. Vem comigo, vem comigo. Vem, eu paro. Nem tô sozinha, velho. Ah, não. Isso o Black é BR demais, mano. O Black, eu boto fé que o bicho não tá falando porque ele tá com medo. Ele tá se cagando, velho. Eu tô um pouquinho latado, mano. Eu também liguei um pouco. Vamos continuar, vamos continuar. Vem no corredor. Calma aí. Deixa eu tentar virar a câmera. O ruim do cara gravar... Espera, cala, cala. Espera aí. Eu acho que ela vai estar no... Mano, eu não sei onde vocês estão, velho. Ah, mano, a gente... Tá meio travado. Que parou que foi esse? Deram uma lápada em alguém aí, velho. Não dá pra ver. Eu vi uma menininha gritando... Não, foi o Pedro. Foi o Pedro, velho. Ai, mano, a gente voltou lá pra entrada, velho. Aqui, ó, sala de aula. Não, mano, já basta ficar na escola quase a vida inteira. Ainda mais linda. Vem ver a sala de aula. Laboratório, laboratório. Eu consigo ver que tem coisinha aqui. Laboratório. Então não vai lá, não. Pode ir. Não, não. Na sala de aula. Não travesse ninguém aqui. Olha. Mano, não vai. Ô, espera aí. Espera aí. Vem cá. Ó, o laboratório, gente. Ó, dos desenhos top. Aqui, ó. A criancinha colocou o TNT na casa da mulher. Cadê você, viciada? Aqui, ó. Parece que... Manda de pra mim. Tem um negócio na culpa aqui. Tem um negócio... Ah, não. É só. Tem que tentar o último. Ô, Médio. Eu acho que o vídeo vai ficar muito distinto. Tô morrendo de medo, velho. Ô, vem todo mundo comigo. Eu não vou só, não. Ai, meu Deus. Olha a parede. Olha a parede. Caraca. Que arquitetura abstrata. Parece o Black. É, mas eu tô tocando a musiquinha de Minecraft. Eu tirei. Olha, tem umas camas aqui. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Vamos dormir, vamos dormir. É, eu vou dormir aqui nesse alfanato. Eu vou dormir pra porra nesse lugar. A gente dorme e continua no próximo episódio, né? É, galera. A gente vai ficar muito quentão nesse vídeo. Então, deixa seu like aí se você quiser ver a segunda parte da série... Série Retorno ao Orfanato do Snoob. Boa. Junta todo mundo aqui atrás de mim no corredor pra gente finalizar esse vídeo. Calma, calma. Não, mano. Não. Vem aqui no quartinho. Não, velho. Engraçado que foi um viciado. Ele botou só a cara assim. Olhou. Aí depois ele viu que não tinha nada e continuou. Ele olhou só meio bloco assim, ó. Ele fez assim, ó. Ele fez assim, ó. Olha pra mim. Ele fez assim, ó. Olha o jeito que ele fez. Olha pra mim aqui, ó. Ele fez assim, aí voltou. Aí depois ele continuou. É o mesmo, saca. Vamos terminar o vídeo. Pois é, galera. Deixa aí seu like, seu favorito, se você quiser ver o segundo episódio. Então é isso, galera. Falou, valeu. E até a próxima.